Fala, combatente! Aqui é o Tenente Thiago Henrique e nesse vídeo eu vou falar sobre uns temas que vocês têm maior curiosidade. Vocês me mandam pergunta aí no Instagram, aqui nos comentários, que é sobre trote na man. Vou falar sobre o trote mais engraçado que eu levei lá na Academia Militar das Agulhas Negras. Então já deixa o seu like aí no vídeo, cara. História de tenente, história de cadete, eu sei que você curte pra caramba. Então já deixa o like, compartilha com seus amigos que esse vídeo é bem legal. E o que acontece? A gente não costuma falar muito de trote, né? Trote pra gente é confraternização. Então quando você escutar algum cadete, algum militar falando de confraternização, lógico, existem as confraternizações de companhias, né? Que são lugares onde o pessoal vai pra se confraternizar mesmo, tá? Mas quando a gente fala de confraternização, entre aspas, a gente tá falando, principalmente em escola de formação, de trote, tá? Mas a gente não chama de trote, tá? Não existe trote na AMAN, o que existe é confraternização. E o que acontece? Lá na AMAN, os cadetes, eles são separados, os alojamentos, eles são separados. Então a gente tem os alojamentos do primeiro ano, a gente tem os alojamentos do segundo ano, né? Atualmente cada arma, né? Já tem o seu alojamento ali, as suas alas, que a gente chama, tá? Os cadetes do terceiro ano tem um local, os cadetes do quarto ano tem outro local. E existem dois lugares que são temidos pra caramba pelos cadetes do primeiro ano, pelos bichos, que são a ala do terceiro ano de infantaria e a ala do quarto ano de infantaria. Quando a gente era bicho, a gente morria de medo de pisar lá nesses lugares. Aliás, se o primeiro ano ele entra na ala do terceiro ano ou entra na ala do quarto ano, ele tem que entrar quicando, ele não pode entrar andando porque lá o chão pega fogo. E o primeiro ano tem que entrar quicando com o joelho no peito, ele fica andando lá que nem um louco suado com o joelho no peito porque o chão tá pegando fogo. E o que acontece? Os cadetes do primeiro ano, principalmente, eles tiram serviço, sim, lá na ala do terceiro e do quarto ano do curso de infantaria, tá? Na verdade, na ala do terceiro e do quarto ano, não somente no piso dos cursos de infantaria. Depois eu posso falar como é que funciona esse serviço, o que é que acontece nesse serviço. Se você tem interesse, comenta aqui abaixo. Quero saber como é o serviço no curso de infantaria, que eu faço um vídeo pra vocês, beleza? Mas vamos falar sobre esse trote aí, essa confraternização que eu levei quando eu era primeiro ano. Chegou um dia lá, uma noite, na verdade, chegou a noite e mandaram chamar a gente, né? O plantão mandou reunir todos os cadetes do primeiro ano que eram de Pernambuco, que eram nordestinos, né? A gente chama de Arataca, que eram lá de Pernambuco. Porque tinha um afim tal, né? Um cadete do terceiro ano do curso de infantaria que era de Pernambuco e tava mandando reunir todo mundo. A gente falou, cara, a gente vai, porra, madrugada adentro agora, pagando, né? Trote, flexão, correndo. A gente ficou, já sabia que ia pagar. Isso é muito comum, tá? Então, os gaúchos, os cadetes de gaúchos lá do quarto do terceiro ano, manda reunir os gaúchos. Os cariocas mandam reunir. O pessoal da equipe tal de, sei lá, equipe de futebol, os cadetes do quarto ano, manda subir os cadetes do primeiro ano da equipe de futebol. Então, existem esses clãs, vamos dizer assim, né? Que são chamados ali. Ah, o que acontece? Nós nos reunimos, né? Os bichos lá de Pernambuco. Acho que a gente era, sei lá, uns oito, nove, mais ou menos. Tinha gente que tava de serviço, não pôde ir e tudo mais. Aí a gente subiu lá e nos apresentamos pro afim de infantaria, né? O afim, eu não vou dizer o nome dele, mas hoje, atualmente, ele é capitão, né? E eu tive a honra de fazer o curso de guerra na selva. Quando eu era aspirante, eu fiz o curso de guerra na selva com ele, né? Então, o camarada é super gente boa, gente fina pra caramba. E o engraçado é que a gente faz amizade, né? Através dessas confraternizações com os cadetes mais antigos, né? Então, isso é muito legal. E o que acontece? A gente chegou lá, né? Ele mandou reunir a gente. Aí, primeiro, ele tava com aquela máscara, né? A gente pensou, porra, a gente vai pagar pra caramba agora. Aí, ele botou a máscara, né? Máscara de que, porra, era um cara babaca e tudo mais. Aí, aos poucos, a máscara dele foi caindo e ele falou pra gente o seguinte. Vocês são de Pernambuco, né? Então, o que é que vocês gostam de comer? Gostam de comer rapadura? Aí, ele pegou, foi assim no apartamento dele. O cara voltou com um tijolão de rapadura. Se você é nordestino, você sabe, né? Como que é vendida a rapadura lá no Nordeste. Aqueles tijolão gigantescos. Aí, ele pegou, né? Passou a rapadura assim pra gente e a gente fez uma competição. Como que era a competição? Cada um pegava um pedaço de rapadura, botava na boca, tinha que correr até o final da ala e voltar. E, quando chegasse, o cara tinha que ter comido a rapadura. Cara, não sei se você já fez essa porra, mas é impossível. Você não consegue, você não consegue engolir rapadura correndo. É uma parada que eu aprendi na mão, uma das lições que eu aprendi na mão. E aí, cara, a gente ficou lá correndo, né? E, porra, é engraçado pra caramba. Com o tempo, a máscara do Afim foi caindo, né? Ele começou ali a conversar com a gente. Final das contas, cara, o que é que finalizou tudo isso? Todo mundo tava suado pra caramba, todo mundo tava todo sujo de rapadura. A gente sentou lá no fundo da ala do terceiro ano e o Afim, que no começo a gente pensou que era babaca pra caramba, começou a conversar com a gente, começou a orientar a gente, falou que, cara, se a gente precisasse de alguma coisa, a gente poderia procurar ele. Ele, na verdade, chamou a gente pra orientar a gente. Com o tempo, o que é que aconteceu? Nós viramos peixe dele e dos outros Afins, aspirantes de Pernambuco, né? Quando os caras viram que a gente tava lá na ala, os caras foram se aproximando também. Ah, essa é a galera de Pernambuco. Ah, joga pra bunda deles, flexão e tal. Então, isso faz com que a gente crie uma amizade entre a gente. Sempre que eu precisava de alguma coisa, sempre que eu precisava de uma orientação, sempre que eu tinha alguma dúvida, sempre que eu precisava de um material emprestado, que eu não tinha condição de comprar ainda, eu ia lá no Afim, nos aspirantes, principalmente nos Afins. A gente tinha mais Afim ao cadete do terceiro ano, tá? A gente tinha, pelo menos eu, tinha uma ligação mais forte com os Afins do terceiro ano, tá? Então, a gente ia lá nesses caras e pedia a ajuda deles. Então, meio que a gente fica peixe desses caras. Então, esse foi o trote, você imagina aí, né? A gente na ala do terceiro ano, correndo, com rapadura na boca, se melando todinho. Isso o quê? 9, 10 horas da noite, uma gritaria, né? Agora, não pode gritar muito, senão o oficial de dia pega esse bisu. Não pode fazer muito barulho, senão o oficial de dia escuta e vai lá, e aí é barro total. Beleza? Então, é isso. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha imaginado aí, espero que esse vídeo tenha motivado você a estudar ainda mais, porque, cara, as histórias que você vive na formação, seja na ESA, na EA, na AFA, na AMAN, na SpaceX, enfim, essas histórias você vai carregar por resto da sua vida e vale muito a pena, tá? Então, motivação para estudar, fé na missão, curte o vídeo aí e até a próxima. Tchau, tchau.